O avião que leva o Papa Francisco até a África já descolou em direção a Moçambique e chega a Maputo durante a tarde. Moçambique é a primeira paragem de um périplo que inclui também Madagáscar e a Ilha Maurícia. A visita do Papa ao país lusófono é curta e resume-se à capital, como o próprio Francisco disse numa mensagem aos moçambicanos. Mas é repleta de significado. Apenas um mês depois da assinatura do Tratado de Paz e quando o país está ainda a levantar-se da devastação causada pelo furacão e daia em março. O Papa vai rezar uma missa campal para 80 mil pessoas. Maxwell vem de propósito do Malawi para ver o Papa. Dissemos que fazer 2 mil quilómetros não seria difícil, assim podemos fazer parte desta celebração. Dificilmente a lixeira de Maputo, onde vivem 700 famílias, fará parte do itinerário. O Papa chega a um país que, apesar de alguma melhoria nos últimos anos, continua marcado pela pobreza extrema, que segundo o último estudo do Banco Mundial vai persistir e que o Governo pode conseguir, na melhor das hipóteses, reduzir para pouco menos de 22% até 2030.